Estamos vivendo o início das dores? Estamos próximos do Armagedon? Estamos vendo os sinais do Apocalipse? Acredito que todo cristão, todos que têm fé na Bíblia Sagrada, devem refletir sobre essas perguntas. Digo isso porque devemos olhar para o que está acontecendo no mundo. E é a partir desse olhar tentar compreender os sinais do fim dos tempos. A gente volta agora a falar sobre a situação no Afeganistão. O grupo extremista Talibã cercou a capital do país, Cabu, e a expectativa é que o governo do país se renda. O presidente afegão já deixou o país e diplomatas estão se retirando também do Afeganistão às pressas. Rumores e ameaças de um conflito mundial. A gente não pode esquecer que, em nossos dias, o mundo vive uma falsa paz. Vários conflitos regionais estão acontecendo neste momento, especialmente no Oriente Médio. O Oriente Médio é um cenário de batalhas. Israel, Irã, Síria e Arábia Saudita vivem um conflito perigoso. E ainda não podemos esquecer a tensão militar entre dois países que possuem bombas atômicas, a Índia e o Paquistão. Países que parecem estar à beira de uma guerra. Uma guerra que pode arrastar todo o planeta. A volta de Cristo se aproxima. A salvação eterna é uma dádiva preciosa. Não se pode esfriar. Não podemos nos acomodar. Não é o momento de adormecer, porque o fim está próximo. O início das dores está profetizado na Bíblia. Eis que é chegada a hora. Um conflito mundial, na atualidade, seria o Armagedon. Seria o extermínio de milhões de milhões de pessoas. O perigoso arsenal nuclear, espalhado entre países, é capaz de destruir a Terra várias vezes. Parece que o cenário de uma grande batalha está sendo preparado no Oriente Médio. Possivelmente o Armagedon. Talvez a batalha final. Diante de uma possível terceira guerra mundial, de uma possível catástrofe nuclear, surge a pergunta. O que fazer? A resposta está na Bíblia. Está nas profecias que falam dos sinais. Sinais do fim dos tempos. Sinais do apocalipse. Sinais da volta de Cristo. O que fazer então? Eis que é chegada a hora. O momento é de orar e vigiar. Todos que têm fé na Bíblia sabem que o fim deste mundo se aproxima. O juízo final vai acontecer. E é a Bíblia quem nos fala. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo. Quer sejam boas, quer sejam mais. Portanto, é hora de evangelizar. O evangelho de Cristo deve ser levado ao máximo de pessoas. Pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer o amor de Cristo Jesus. Pois em Cristo está o único caminho e a salvação eterna. E é a Bíblia quem nos fala. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Marcos 16, 15. E que a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco.